Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, estou em casa, mas Laís, a Defesa Civil já foi aí, não gente, não veio Defesa Civil ainda. Vocês acreditam? Já vai fazer duas semanas amanhã que a gente acionou, mas até então eles não vieram fazer a visita. Como já tem duas semanas, né, e eu tava esse tempo todo na casa da minha mãe, resolvi voltar. Voltei na sexta-feira à noite, hoje é segunda-feira, e eu estou desde cedo tentando falar lá pra ver, né, se eles vão me dar uma posição, quando que eles vão vir, porque eles falaram que demoraria de três a cinco dias úteis e nada ainda, né? E a Leia, ela tinha chamado um tio da gente que mexe com construção, ele tem construtora e tudo mais, pra ele dar uma olhada, pra ver o risco aqui, né, se é coisa grave ou não. E ele veio e deu uma olhada, gente, ele falou que não, que não é nada grave, que dava pra gente ficar aqui tranquilamente, né? Então, foi o que me tranquilizou, e aí eu acabei voltando, porque por mais que na casa da mãe da gente é bonna e tudo mais, a gente quer o cantinho da gente, quer a cama da gente, né? Minhas coisas estão todas aqui, precisando de organizar muita coisa, e aí, como eu falei pra vocês, não tava nada abandonado, eu tava sempre vindo aqui, inclusive a roupinha dos meninos, eu tava lavando aqui em casa, então eu colocava lá pra bater na máquina, deixava fazer todo o ciclo e voltava pra casa da minha mãe, depois voltava pra estender. Eu preciso de dar uma ajeitada aqui, porque tá muito bagunçado. Eu falei com vocês que cheguei na sexta-feira à noite e não fiz nada, assim, só fiquei por conta de roupa mesmo, de passar, colocar no lugar, sabe? Tinha muita, muita, muita roupa. Então, na sexta-feira à noite eu já cheguei, fui passando roupa e no sábado eu fiquei por conta de organizar as roupas tudo, inclusive coloquei mais pra lavar e tem um tanto ali secando, preciso de estender mais. É roupa que brota, que brota, que brota, que não para mais. E aí, hoje eu vou tentar dar uma ajeitada, só que na frente, aqui na sala, a cozinha tá precisando demais de limpar, sabe? Lavar, limpar esses armários pra mim poder ver o que que tá faltando pra mim repor também de mantimento, porque eu não fiz compra, né, esse mês que passou, e as coisas eu tava levando lá pra casa da minha mãe pra ajudar lá também, né? E aí, gente, aguardar, né, ver como eu tinha falado pra vocês, dependendo aí do laudo da defesa civil, a gente vai continuar, né, se eles falarem que tá tudo tranquilo, tudo certo, a gente vai continuar aqui por conta da dificuldade de encontrar casa pra alugar nesse bairro, porque a gente tem prioridade pra esse bairro, né? Se, do contrário, né, se eles falarem que não, que não dá pra ficar aqui, que corre risco, e aí a gente vai, né, nem que seja em outra cidade, outro lugar, a gente vai ter que dar um jeito, né, de mudar daqui. Mas enquanto isso não acontece, cá estou eu, vou aqui agora compartilhar com vocês um pouco aqui da minha rotina. Agora já são uma hora da tarde, pós-almoço, o Lorenzo acabou de dormir, e aí eu vou conseguir ajeitar aqui mais ou menos as coisas, né, aqui na parte da frente, que é onde eu acho que tá necessitando mais. Lá pro fundo, nos quartos, já tá tudo organizado assim, né, daquele jeito, né, que a gente tapeia. E eu preciso de lavar os banheiros, mas os banheiros vai ficar pra outro dia, que eu não vou dar conta de fazer hoje, por conta que eu quero limpar esses armários todos por dentro. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui pra vocês, é em relação aos comentários. Às vezes vocês veem aí que a gente curte um, saltou o outro e curtiu o de baixo. Aí a pessoa fica assim, nossa, mas curtiu o comentário de cima, o de baixo e o meu não curtiu. Mas sabe por que? A gente, quando vai responder vocês, é num aplicativo do YouTube Studio. Então, gente, é em outro lugar, e por lá, eles vão, e por lá, eles colocam os comentários na ordem que foram mandados. Vocês podem reparar, quando vocês entram, vamos supor que vocês olham aí, vai tá assim, ó, três horas atrás, uma hora atrás, dezessete minutos atrás. Quando vocês entram aí pelo YouTube, não fica na sequência, na mesma sequência que eu vejo pra responder. Então, por isso que, às vezes, vocês acham que a gente tá pulando comentários, mas a gente não pulou. Na verdade, a gente nem viu aquele comentário ainda. Eu só tô falando isso daqui porque eu já recebi várias mensagens da pessoa chateada, falando, ah, Lais, você curtiu o comentário de cima e de baixo e o meu você não curtiu. Mas não é por conta, né, nada, não é porque a gente realmente não viu. Porque fica mais fácil a gente responder vocês pelo aplicativo do que entrar aqui mesmo na plataforma do YouTube pra responder. Porque lá fica na sequência de ordem que mandou, sabe, por ordem que foi mandado. E aqui no YouTube fica tudo aleatório. Dezessete minutos, aí depois tem outro de três horas atrás, outro de cinco horas atrás, sabe. Fica tudo misturado. Então, vou mostrar aqui um pouco pra vocês da minha rotina aqui da tarde. Deixa aquele like aí e bora pro vídeo. Olha só, pessoal, como que tá aqui então. Tá vendo? Tá assim, tudo assim, uma bagunça. Um monte de coisa pra guardar, pôr no lugar, sabe. As panelas que veio pra mim lá da parada panela, né. Eu tenho que organizar o meu armário ali, limpar tudo. Algumas panelas eu já tirei pra fora, já levei pra casa da minha mãe. Pra minha mãe fazer doação aí, né. E aí agora eu chego com essas e guardo lá. Organizar aqui tudo aqui, ó. A sala. E aqui também a cozinha tá toda bagunçada, ó. Porque eu comecei a lavar as vasilhas aqui que sujou do almoço. Mas fico indo as panelas, um monte de coisa ali pra lavar. Aqui embaixo ainda é aqueles produtinhos de limpeza que eu comprei, né. Que eu tenho que guardar também. E aqui tá assim, gente, ó. Bagunça de coisa. Que eu tenho que dar uma ajeitada aqui. Ver se eu consigo também, é... Limpar aqui fora, né. Vai depender muito de como o Lourenço vai tá. Se ele vai dormir bem, se não. Aí tá vendo como que tá tão marcado o chão aqui, ó. Precisando de organizar aqui também. Limpar aqui tudo. O armário da Letícia que a Letícia me deu, né. Tá do mesmo jeitinho aqui. Porque ainda não sei como que vai fazer, né. Como que vai ser as coisas. Então, não quis nem colocar ele lá na lavanderia ainda, não. Música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que seria de mim sem essa fofura da mamãe, gente? Tá que me ajuda aqui, ó. Já tá varrendo a sala. Olha que sujeira, gente. Ela tá varrendo aqui que eu quero dar uma esfregada nesse chão, sabe? Tô aqui na correria quase terminando. O Lourenço acordou, porém o Juá ainda chegou um pouquinho mais cedo. O que ele foi fazer foi uns exames. Chegou já tem um tempinho. Aí o Lourenço acordou, ele foi e saiu com ele. Levou ele lá na casa da mãe dele. Que aí ele me deixa aqui mais tranquilinha pra mim poder fazer as coisas, né? E aí eu consigo terminar aqui de ajeitar tudo. Nesse período que eu tava limpando aqui, a defesa civil veio. E olha pra você ver que coincidência, né? Comecei a gravar pra vocês. Falei que tava tentando falar lá e não consegui. E aí eles chegaram aqui. E o dois, né, rapaz? Um assim... É um senhor mais já de idade. Um outro mais novo. E aí eles falaram o seguinte. Essas... Essas trincas, sabe? Que tem no teto. É da fiação. Fiação. Não sei aonde. Eu acho que é onde passa a fiação. Um negócio assim. Que o rapaz falou, sabe? Que não tem perigo de cair a casa. A gente aqui... Quem tá morando aqui dentro não corre nenhum risco. Só que ele falou assim. Que pode ser que dê essas dorzinhas de cabeça na gente, sabe? Às vezes pode ser que as calhas que eles colocaram e tudo mais, né? Às telhas que arrumaram no telhado, pode ser que isso não vá resolver se chover muito forte, né? E aí o telhado enche de água e pode ser que a gente tenha essas dorzinhas de cabeça. Mas enquanto há risco pra morar aqui, né? De cair a casa, essas coisas todas. Eles falaram que não tem risco nenhum, né? Foi tanto aqui quanto lá na Leia. Falou que não tem risco. Que é mesmo essas trincas que estão tendo mesmo no gesso. E é por conta de onde passa a fiação. Uma coisa assim que ele falou. Ele falou assim que eles pecaram porque a casa é muito comprida, né? Vocês podem ver aqui o tamanho do corredor, né? Ele é muito comprido. Então a casa ela é muito comprida. Então eles teriam que ter feito uma coisa aqui no meio. Eles falaram o nome, gente. Mas já fugiu o nome aqui da minha cabeça. Porque eu fui fazer outras coisas pra depois falar aqui com vocês. Agora fugiu o nome. Mas eles deveriam ter passado uma coisa aqui, sabe? No meio dela por conta disso. Porque ela é muito comprida. Mas risco de vida não corremos aqui da casa cair, desabar essas coisas, não. Então vamos ver, né, gente? O que é que vai ser. Pelo menos meu coração já fica mais aliviado de risco de vida. A gente não corre, né? De desabamento, essas coisas, né? Eu filmei só o carro da defesa civil. Porque eu não ia filmar eles, né, gente? E nem ia falar com eles que tem canal, não sei o que, que quer filmar, né? Porque nada a ver, né? Falar umas coisas dessas. Mas só filmei o carro lá, de longe, lá do outro lado da rua que eles pararam. Só pra vocês verem que realmente eles vieram, né? Eu vi a cidade passando por minha porta. Eu vi a cidade passando por minha porta. Eu estava no crowd, mas eu me senti tão alone. Eu olhei meu telefone como todos os outros segundos. Minha futuro estava escondido. Minha futuro está escondido. Mas tô com 40力 integrou muita They uns crosso doếque 50€ Minha fut deste me São Minha frango 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ainda mais que eu peguei esses armários pra limpar, né? Não mostrei tudo aí pra vocês, pra não ficar muito grande. Mas eu peguei cada cantinho desse armário aqui pra limpar. A minha planta, eu tô sentindo falta da plantinha aqui, ó. Porque eu passei essa pra cá. A minha samambaia eu levei lá pra casa da minha mãe, que ela tava ficando feia aqui, sabe? Eu levei ela pra lá. E aí coloquei a jibóia aqui no canto, porque a jibóia tá ficando muito grandona. Olha que bonita que ela tá. Aí eu achei que ela ia combinar nesse cantinho aqui. Aí depois eu vou passar essa peperômia pra cá, ó. A peperômia também, ela ainda não começou a cair. Eu queria que ela caísse, sabe? E aí tá tudo limpinho agora, gente. Ó, a cozinha também ficou bem limpinha. Consegui ajeitar as panelas ali, né? No armário, como eu mostrei aí pra vocês. Aqui tudo ajeitadinho, ó. Coloquei também o porta-temperinhos que eu ganhei lá da JH. Vou deixar marcado aí pra vocês, tá? Se vocês tiverem interesse, é uma gracinha, gente. Ó, esse daqui vem com oito potinhos. Mas tem também o que vem com quinze potinhos. E aí são de três andares, tá? E aí veio os corações aqui também, ó. Que é o descanso de panela, né? Aí deixei aí nesse cantinho. Passei o outro pra cá, ó. Coloquei aqui porque eu tinha colocado um do lado do outro. Mas eu achei muito bagunçado. Ficou meio tumultuado, sabe? Aí eu passei pra cá. Aí ficou assim, gente. Agora ajeitadinho. Lavei também essas latas aqui. Tava precisando. Já tava até pregando, sabe? De gordura. Aí ficou limpinha agora, gente. Agora eu peguei esses dois aqui de faxina, né? E aí no decorrer da semana eu vou pegando lá pra dentro. Tenho que lavar os dois banheiros. Porque hoje mesmo só deu uma organizada. E eu queria mesmo pegar de jeito esses dois aqui. Porque como aqui é uma entrada só, aqui é o que mais suja. E cozinha, né? A gente sempre tá mexendo com uma coisa e outra. Então necessita de mais cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.